Filha, não se iluda. Quem te ama faz de tudo para te ver feliz. Até muda certos maus comportamentos só para te ver sorrir. O amor de hoje caiu na desilusão, podes crer. Por isso que dizem que quem vê cara não vê coração. No entanto, tenha cautela, minha filha. A vida é feita de escolha. Escolha alguém que venha te honrar publicamente, te respeitar coracionalmente, te casar e te amar. Incondicionalmente. Para isso, é preciso escolher com os olhos de Deus que vê o coração e não a riqueza do homem. O homem rico e arrogante e amante de muitas mulheres. Espero que me ouviste para não dizer que o pai nunca tinha me dito. o pai nunca tinha me dito. O pai nunca tinha me dito.